Você joga a semente, umas caem em cima da terra, ela vai queimar com o sol. Outras vai cair no meio do espinho e não vai brotar. E aquela mais pititiquinha que você achava que não ia brotar, ela consegue entrar num cantinho ali da terra e com uma gotinha de chuva, ela consegue se abrotar e se alimentar com a energia do sol e devagarinho, devagarinho, ela vai crescendo e vira uma planta linda, de planta formosura. Salve, Pai Joaquim. Muito obrigado e graças a Deus por mais esse trabalho. Porque você está carecendo de falar com o velho dessa vez. Salve, Pai Joaquim. Eu queria a opinião do senhor sobre vários assuntos. Eu gostaria de começar essa conversa, se o senhor me permitir, falando um pouco sobre a necessidade da prática da caridade entre as pessoas que praticam a espiritualidade, que muitas vezes é visto que algumas pessoas gastam tanto dinheiro com trabalho, com ornamentos e muito pouco para a caridade. Eu queria a sua opinião a respeito, Pai Joaquim. A Umbanda é a caridade, né, filho? Mas nem sempre os filhos gostam muito de falar isso na hora de cantar, mas na hora de praticar, o bolso fala mais alto. Aquela guia que ele quer comprar para ficar mais formosa no pescoço dele é mais valiosa para ele do que ajudar a vizinha que está com um problema, né, filho? A caridade, às vezes você usa pouca guia no pescoço, os filhos de contas, os brajá, mas a caridade é pura. A caridade é... Eu vou contar uma coisa para o senhor. Meu cavalo, no começo do trabalho, ele usava tanta guia que a entidade vinha até uma abaixada. Tanto peso no pescoço. E o tempo foi fazendo ele ficar na retidão e usar só uma guia de grau. Só para... Eu mesmo, se me der meu tercinho na mão, estou lá eu rezando do mesmo jeito. Tem essas necessidades. Tem muita gente que quer colocar roupa no santo. O espírito já não tem mais a roupa. Quando ele deixa... A roupa do espírito é o corpo que vocês têm. Então, quando o espírito deixa o corpo, o bandista pode usar só a roupa branca e a roupa branca pode vir até a Exu, viu? Sim. É um costume agora do povo de botar... Não é o ser que veste o Exu. É o Exu que veste o ser. É a entidade que veste o ser. Ela vai usar o seu corpo como vestimenta na hora para o trabalho. Meu cavalo usa as coisinhas dele. Usa porque ganha. Uma camisa nova, um chapéu de pai a preu, uma bengala para lá, o cartuludo lá do trancarroa do outro lado. Isso presente. Presente é uma coisa, mas não pode ser, filho. Uma necessidade. Sim. É. Nas terras da África, todo mundo usa a mesma roupa na hora de fazer uma roda de santo. E o santo escorre o quarto que ele vai baixar. Então não é o ser que veste o santo. É o santo que veste o ser. É a mesma coisa. O povo gosta de falar, às vezes, esses trabalhos. Vou fazer festa de cigano, todo mundo bota a roupa de cigano. Fazer festa preto velho, todo mundo parece de preto velho. É o guarda-roupa completo. Mas pergunta para ele se ele faz uma caridade. Pergunta para ele se ele compra um pouco de ração para dar para um cachorrinho que está na rua. Pergunta para ele se ele arrecada um bichinho, um gatinho, qualquer bichinho, que está na rua, abandonado. Pergunta para ele se ele vai no asilo. Quantos velhos estão abandonados, feito bicho lá. Pergunta para ele se ele vai fazer uma ajuda com as caridades nas crianças. Pergunta para ele se ele vai levar comida para aquele que está com fome lá nos Norte. Pergunta para ele se ele leva coberta no frio para aquele que passa frio na rua. Então a vaidade é o contrário da caridade. A caridade não é tirar todo o seu dinheiro para dar para os outros, não. Mas você pode ter certeza que eu posso esperar o tempo que você quiser para colocar o meu chapéu de paia. Se você quiser antes ajudar alguém que esteja necessitando. Porque Jesus vem muitas vezes na Terra. Porque Jesus está dentro do coração de cada um. Verdade, pai. Ele vem justamente para testar a bondade dos homens. Então se um dia você puder comprar um... Eu não vou falar de carne, que carne é matar bichinho. Mas se você puder comprar uns grãos para dar para uma família para não passar fome isso vai agradar mais os guias que não tem necessidade tão imediata de usar. Quem tem necessidade imediata de usar roupa é o médio. A tradição da guia ela é usada. você pode ver que eu sempre falo para os médicos começando os trabalhos sempre de usar a guia de aço de setilinha que deve custar dois réis. Eu sou da... Eu do tempo que era réu, enfim. Eu sou dos véis. Aí vocês podem usar os mínimos e vai praticando a caridade a doação. e a caridade ela é não é só só comida, alimento é a caridade é entender o próximo o sofrimento do próximo e se colocar na posição do próximo que aí já não não é nem mais caridade isso se chama compaixão. Quando você se coloca na situação da pessoa aí você tem compaixão por ela aí você pode ver que é aí que vem a luz aí você pode ver que quando você se sente na situação da pessoa e você quer ajudar as suas entidades vêm com muito mais força que é quando o seu coração se quebrou. A compaixão a caridade é isso. Não adianta cantar lá e depois ir comprar os tais do Richelieu para vestir o seu santo comprar chapéu de Panamá comprar as roupas de santo para colocar os pavão as pernas de pavão entidade vem para fazer caridade porque compaixão nós já vem na hora do trabalho. O ensinamento que nós quer passar para os cavalos é justamente isso. Por que que nós chamamos de cavalo? Porque nós vem cavargar os seis. Por que que eu falo cavargar? Porque dá o direcionamento que nós coloca rédea no médio. Tem médio que precisa que precisa de de rédea para poder se guiar. Nós somos guia mas tem médio que precisa da guia para poder tem uns que aprendem mais rápido. Os bichinhos é tanto cavalo quanto cachorro até os gatinhos aprendem muito rápido. o único bicho que é mais difícil de ensinar é o bicho homem. E o bicho médio ele precisa tirar o ego dele as necessidades de coração dele e se colocar à disposição para o guia não ter que dar as esporadas. Só com a guia já é necessário. Só indicar o caminho já é necessário. Mas tem fio para chegar no aprendizado precisa de te esporada. Essa é a nossa tristeza mas nós temos confiança porque quem não sofre nessa vida para não ser um curador não é filho? Verdade. O mundo tem que passar por uma dor para ser um curador. Verdade Pai Joaquim. Pai Joaquim e o senhor esteve presente nos trabalhos que nós fizemos lá no retiro espiritual o que o senhor pode falar daquele trabalho do digamos assim de como ele mudou algumas vidas? Eu estico como mentor tem uma mesa na parte espiritual onde as entidades decidem o que vai ser feito. É uma barca. Aquilo é uma feitura de santo é a mesma coisa. Quando você faz o santo você não sai renovado no dia seguinte? Verdade. é a mesma coisa aquilo é uma feitura de santo só que não vai o hegé não vai matança vai ao contrário disso. É vamos comparar um trabalho de retiro quando a pessoa se retira para o mato é para ela estar em oração para ela estar em concentração para ela enxergar os seus acertos e os seus erros. então vamos imaginar isso aí como se fosse uma grande barca. Você sabe que às vezes as ondas de manjar ela é mais violenta. Quem está muito perto de um tombadinho corre risco de tombar. Então sempre no navegador para navegar você tem que vigiar muito. Aquele homem que sobe lá em cima do maço do navio para enxergar as terras é o que está mais arriscado a cair. O que mais sobe lá para enxergar corre risco de cair é que ele tem que se segurar mais. Então um trabalho desse é uma barca. você pode chegar no seu destino como você pode morrer no destino ou antes do destino como você pode tombar no mar. Porque o balanço é grande. O balanço balanceia a vida das pessoas. Verdade. Em resumo do trabalho de vocês eu acho que teve muita caridade semeada. Graças a Deus. Mas Jesus mesmo falava você joga a semente umas caem em cima da terra ela vai queimar o sol. Outras vai cair no meio do espinho e não vai brotar. E aquela mais pititiquinha que você achava que não ia brotar ela consegue entrar num cantinho ali da terra e com uma gotinha de chuva ela consegue se abrotar e se alimentar com a energia do sol e devagar devagarinho ela vai crescendo e vira uma planta linda de planta de formosura. Eu vi. Tinha um terreiro. Tinha um terreiro. Meu filho tem muito zelo por uma planta que dá muito verno. Que é a planta do maracujá. E gosta muito dessa planta mas essa planta cria muita é muito bicho cabeludo no Paran do Norte outros lugares chamando de taturana. Você já parou para pensar que toda taturana vira uma barboleta? E a barboleta é beleza? Verdade. E o pé de maracujá não é o pé da compaixão de Cristo? Se você olhar as cores dele é a cor da quaresma ele não tem o cálice de Jesus ele não tem os pregos de Jesus da mesma flor não tem a mística dentro dessa flor por isso que essa planta é tão querida dentro da espiritualidade. Às vezes os filhos chegam para nós e perguntam assim o que eu faço para o meu caboclo ter mais força? Toma uma banha de foia de maracujá com capiucicap e cidrão. Eu sempre falo isso. Mas mais que uma banha da foia é entender e colher a foia o crescer da planta. era uma vez um lugar onde meu filho plantou um monte daquele maracujá e as pessoas quando viram as plantinhas nascendo no meio da 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 beira da pedra foram arrancando tudo pois a mais pequenininha de todas que foi a temporana a planta que era temporana foi a última que foi brotou de uns tempos depois que ele ficou triste quando era o Carlos plantinha ela cresceu ela deu foia ela deu fruto ela deu taturana quando deu taturana o povo passou a odiar maracujá mas quando tá adorando a virar borboleta maracujá passa a ser bonito né porque é ali que nascem as belezas então tudo é um ciclo e eu digo pra você que o pé do maracujá é um banda não é mas é eu falo muito do pé de lírio mas eu falo muito do pé de maracujá que o maracujá ainda mais quando é azedo que as vezes a pessoa tem que botar um doce pra chupar a fruta porque tem gente que não aguenta o azedo fácil e a um banda as vezes é doce as vezes a um banda é azeda as vezes o maracujá sai doce as vezes ele sai azedo as vezes ele cria tá aturando você pega a raiva dele mas quando ele solta a barboleta você fica feliz com a barboleta a um banda é maracujá a um banda é um pé de maracujá ela vai lastrando 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 você pode até pegar a raiva dele porque tá lastrando demais mas um banda também se alastra se alastra você pode também pegar a raiva dela porque tá aturando demais da tua vida eu me enrolo nas minhas conversas mas eu acho que me faço claro um trabalho espiritual de retiro um trabalho espiritual de retiro é um trabalho de uma barca que vem navegando as vezes até o capitão pode cair de dentro do barco capitão é o que mais tem que se segurar pra não cair mas tem uns curiosos que vai querer enxergar o mar de mais de perto esses podem no balanço cair mas sempre tem resgate porque toda barca tem também umas cordas pra poder trazer os fios de volta não é? verdade assim é um banda a um banda ela pode deixar você cair mas ela é uma barca que faz você você voltar se você querer voltar ela tem como porque a corda é uma coisa que serve pra tudo você pode catar aquela corda pra se salvar mas você pode catar aquela corda pra se enforcar depois você pode catar a corda depois pra se amarrar se segurar as carças pra as carças não cair você pode fazer muitos usos das cordas saiba usar as cordas e você pode usar essas cordas também pra apoiar a barca então tem muita história de gente que cai do barco mas pode ser pode ser recolhido também e assim como tem muita gente que vê o maracujá com raiva mas quando o maracujá solta a flor aí presta aí quando vê a taturana não presta aí quando dá a taturana presta e assim é um banda a um banda é uma barca que navega num mar de manjá que é num mar de sentimento e o maracujá é a planta da karma né fim então você tem que ir devagarinho devagarinho e quando você tá nervoso toma o chá de maracujá que você vai se acarmar e não tomar as decisões que pode ser às vezes muito brusca na sua vida use muito maracujá embarca e embarca muito nas barcas da um banda mas não chega muito pras beiras não que você não sabe o que que é o mar o mar pode ser revorto embaixo você pode cair mas as vezes tem um que não pode tá na hora de oi pra te salvar e você cai no afogamento o afogamento de sentimento o afogamento do ego o afogamento do exagero das águas que ela é tão abundante ame o mar mas respeita o mar pode até praguejar contra o maracujá mas respeita o maracujá toda planta tem sua cura toda barca tem sua saída e sua chegada e as vezes aquele que cai da barca que acaba se chama de náufrago sim tem uma parte da história da ventaninha que você vai saber que ele náufragou mas ele chegou na terra todo mundo chega na terra ou a barco ou a nato mas chega só se afoga aquele que não sabe nadar mas até os bichos sabem nadar então saiba nadar no mar no mar de sentimento de emoção que uma retirada do mato pode permanecer a vida inteira no ser uma retirada pro mato de 3, 4 dias pode mudar sua vida verdade eu na minha humildade posso te dizer eu acho que tem transformação tem transformação na sua vida com certeza transformou pra bom ou pra pior olha pai eu acredito que tenha sido pra melhor é um começo de novo ciclo pra mim tem muita gente que tem raiva de o baloaê porque o baloaê quando é chamado é o pai da cura primeiro ele ele corta esse maracujá todo pra o maracujá poder brotar e tem muita gente que precisa ser podada pra poder brotar de novo toda planta precisa ser podada pra poder crescer com mais força e formosura verdade pai os que se tiram podado de outras partes da vida no trabalho na espiritualidade no amor que enxergaram outras coisas na sua vida são as podas que os seus próprios guias estão vindo lhe dar as podas do exagero precisa podar pra planta crescer com mais força aí a planta cresce floresce e dá fruto doce não dá mais fruto azedo não verdade pai comigo eu posso dizer que eu tô pela fé que eu tenho o entendimento que eu tenho pai eu tô satisfeito com tudo que aconteceu em relação a mim porque realmente a sensação e a emoção que eu tenho é de realmente eu tá iniciando uma coisa nova tá começando uma fase nova da minha vida e isso me faz me sentir muito bem se eu tivesse nesse mato que você estava sem pessoa e se eu tivesse salvado só uma eu tava feliz demais quando eu vejo dois três quatro cinco seis dez vinte feliz isso chama alegria aí eu cumpri meu trabalho porque o trabalho lá não é do do homem que bota o chapéu na cabeça e fala com o mandante o trabalho lá é de um conjunto completo que tá trabalhando tudo junto verdade pai então pai eu posso falar da seguinte forma que aconteceu exatamente do jeito que tinha que acontecer pra todos em comum um acordo com a família espiritual pra que cada um tivesse a educação devida e merecida pra melhorar correto? nenhuma foia cai do pé sem conhecimento de Deus ainda mais as foias do maracujá o maracujá sabe a hora certa de se apodrecer e cair pra poder se renovar todo maracujá precisa de uma poda né filho? verdade não alastra demais toma a tua casa inteira e a ideia não é que a Umbanda alastre na tua vida inteira você se veve só de Umbanda não você tem que ter uma vida sua e uma vida pra Umbanda é um é um ofício não é o tempo todo hoje hoje é o dia do saci né filho? hoje é o dia do saci pai? eu não sabia porque muita gente vai vestir carapuça e eu não estou dando carapuça pra ninguém não ah sim entendi agora o povo está descendo suas próprias carapuças mas aí essa carapuça é uma máscara de digamos assim muitas das vezes é a própria mente da pessoa que está tentando convencer ela de alguma coisa que ela sabe que não é verdade mas tem carapuça boa e carapuça ruim pro saci a carapuça é uma coroa pro pobre a carapuça protege do frio sim na africade então hoje é o dia do saci hoje é o dia do saci depois fala que eu não falo diretamente eu falo Jesus não falava em parábola? sim eu falo em conto eu vou contando aí você vai vestindo ou não vestindo pra muitos a carapuça pode ser uma coroa pra muitos a carapuça é uma coroa então aceita todas as dores e aceita todo o sofrimento mas aceita também o que você recebeu de bênção porque muitos erros esses acontecerem pra poder ter acerto vocês não falam que é errando que se aprende? verdade outras pessoas pensam que tem que ser feito certo desde a primeira vez e não fala que é perdoando que se é perdoado? verdade pai eu acho que todo mundo tem que catar e botar uma carapuça nesse mundo e escutar a oração de São Francisco mais uma cem vezes pra ver se entra por um ouvido entope o outro ouvido entope com um pedaço de algodão pra oração ficar na cabeça que foi uma das orações mais sábia que entrou que foi canalizado a oração de São Francisco é verdade é disposto eu sei que você gosta de fazer umas coisas bonitas de colocar a oração de São Francisco que ela tem muito muito da história do ventania também coloco sim pai pode deixar é mas entope o ouvido ou segura com o dedo pra oração entrar e ficar e entrar dentro do coração pra benção entrar e ficar pra oração entrar e não lutar contra você porque o seu coração quando amarga mas joga açúcar tudo que azeda vira gridoce quando você coloca um pouco de açúcar tudo tem tudo filho você cozinha cozinho você já fez uma galinhada e sargou demais já eu usei a batata pra tirar o sal e se colocar a batata doce fica mais gostosa ainda se você faz uma galinhada e joga um piqui sargou demais mas o piqui vai dar o doce na galinhada então tudo que pode tudo que azeda e tudo que sarga pode ser salvado na açúcar e pode ser salvado em outras formas que vocês tem de aprender é na batata é no doce e as vezes aquilo que está doce demais também precisa de um pouco de sargou demais tem certo doce queijo ativo você colocar um pouquinho de sarga dá pra poder descer mais fácil a goela verdade pai tudo é digamos assim o tempero certo bebe um copo d'água com açúcar que você vai ver se não há carga digamos que foram as lições que precisávamos e ainda mais agora com a sua palavra pai Joaquim de repente como eu posso dizer tenhamos um entendimento melhor eu vou falar uma coisa pra você meu filho se ajoelhou na frente da quebré e rezou não rezou eu lembro disso ele estava rezando por ele mas ele estava rezando pelos que estavam ausentes teve gente teve gente que não pode estar ali que precisava de uma cura e ali foi pedido ele sentiu a dor dos outros aquilo chama compaixão entender a situação dos outros e até as dor dele as lágrimas dele os ataques espirituais que ele recebe eu sei que estimulha disso que ele recebe ataque mas filho qual que é a mangueira que tem boa manga que não leva pedrada é verdade um bom curador tem que ter sua dor também é verdade é por isso que preto véio chora preto véio é chorão né filho são as lágrimas do preto véio mas chora porque nós tem muito sentimento mas esse sentimento pode ser espalhado virar um mar de cura para quem está precisando os filhos que não pode que não tem condição que não quer estar junto quando se junta no meio do mato do mesmo rejeito vai receber a benção porque está na intenção na hora de acender o fogo o fogo transporta e transforma as vidas das pessoas que estão carecendo de uma cura de uma ribada na vida de um emprego uma pessoa certa no seu casamento uma decisão de um acerto você saiba usar o movimento do vento para poder entender o que o vento está fazendo o seu vento fala no nosso ouvido ele é subia no nosso ouvido que você tem que escutar o fogo transforma tudo a terra cura tudo a água forma tudo sabe entender os elementos que aí você vai ver se não tem transformamento na sua vida verdade tem comida que é muito bem feita e ela é muito gostosa na hora de comer mas tem comida que se fica muito no tempo ela azeda tem comida que as vezes a pessoa a língua da pessoa gostou do gosto mas quando bateu no bucho ficou ruim porque a pessoa não sabe comida é que nem ensinamento o amor também é as vezes você quer dar amor e a pessoa e aquilo virou congestão ainda mais quando a pessoa não está acostumada a receber né filho a comida o amor é que nem tem muita gente que não come coentro é que nem coentro você come para uns vai dar reviravortas para outros aquilo vai ser uma delícia eu particularmente gosto muito de coentro mas você come tem uns os gurus que o meu cavalo segue que comia foia de de planta amarga mas aquilo para ele era doce então muita gente as vezes o amargo da oasca o amargo da jurima vira doce na arma da pessoa outros levam o amargo para o resto da vida e o outro se cura com o tempo que só o tempo é capaz o tempo é o maior dos orixás que é o senhor da razão não é filho é verdade e eu tenho percebido que dentro da umbanda o povo não está acortuando o tempo tem o tempo novo e o tempo velho tem o tempo de plantar e o tempo de coer eu plantei a plantinha ela vai ter o tempo dela crescer tem que curtuar muito tempo ei meu tempo ei Zara tempo curtuir mais o tempo esses fiques já chegam na umbanda já chegam para comprar todas as roupas e todos os rechimiers e todas as guias e todas as coisas esquece de fazer a caridade não está acortuando o tempo deixa o tempo é só o tempo que vai ensinar os fiques são mais de Oxalá que são mais de Oxóssi tem mais entendimento do tempo por isso que esses fiques são feitos no tempo no tempo de Oyá e no tempo de Iroku mas é o tempo senhor do tempo tempo novo tempo velho o seu desenvolvimento espiritual eu estou falando isso para todos os fiques que estão me escutando aqui desde essa terra da Santa Cruz até os fiques que estão em outras terras até os povos que falam puxados da terra do Bacaiá até a terra dos olhos rasgados o tempo tem o tempo novo e o tempo velho tem o tempo de colher tem o tempo de plantar saiba entender o vento e o assoviar do vento ele vem trazer a consciência por isso que o vento está ligado ao ar e o ar está ligado à consciência por isso que o amarelo é a consciência o amarelo é a cor da consciência então essa carapuça vermelha que muita gente está usando hoje bote uma carapuça dourada na sua cabeça que é a da consciência isso eu falo para todos teve um pai de santo que teve a consciência de botar o ouro na cabeça mas não pensa ouro como ouro ouro de dinheiro que o dinheiro o dinheiro ele ajuda mas ele derruba o dinheiro o dinheiro é uma benção mas ele é uma maldição o dinheiro ele cria mas ele destrói e bendito o mar de dinheiro do jeito que o seu usa né tudo vai de como ele é usado tem que ter com caridade e compaixão e a caridade e compaixão começa com o ser mesmo dentro do ser mesmo dentro dos seus dentro da sua casa com caridade e compaixão aí nessa hora a língua cala a mente silencia e o ser recebe a iluminação do iluminado do dourado que muitos vão falar iluminação búdica do Buda faz o sorrisinho do Buda o zóio fechado e agradece a Deus por estar vivo e ter tido aprendizado quando o príncipe saiu de dentro dos palácios ele foi lá pra fora pra sofrer e ver o sofrimento pra ele chegar no iluminamento deixa deixa-se iluminar acende o lampião dentro do ser e esse esse lampião que te ilumine ilumine sempre o ser na sua caminhada e se for muitos lampiões acesos juntos mais pontos de luz vocês vão ter dentro desse espírito que sejam muitos que sejam muitos vocês são tudo ponto de luz todos os filhos que são trabalhados que passam por mim eu não ligo eu não ligo de entrar no terreiro colocar eu num cantinho e eu prosiar mais os filhos que vêm falar com eu durante horas e horas e horas eu só tenho um problema hoje o cavalo também tem um trabalho o cavalo cuida dos outros porque eu cuido dos outros mas o cavalo também tem que trabalhar também tem que cuidar da vida dele o dia que ele não trabalha mais aí você vai ver o Joaquim trabalhando todo dia e não precisa de um teto que me coloque debaixo de uma de uma figueira debaixo de uma mamoneira debaixo de uma de uma jabuticabeira mas nessa aí eu já vou querer meu lado com uma mão eu venço e com a outra eu vou chupar a mamãe jabuticaba tá certo pai tá certo pai é com grande alegria que eu escuto e aprendo com o senhor sempre que eu posso tento guardar isso dentro de mim e transmitir essa pra todos que possam a via ser abençoados com a sua palavra eu vou lhe dar um ensinamento que hoje eu tô bom pra falar de pranta opa você gosta de jabuticaba gosto quando você bota chupa bota na boca ela vem doce não vem vem mas a casca dela se você ficar mascando que gosto que vem aí ela já não é tão doce ela já fica na minha boca pelo menos ela não fica tão amarga mas não é tão boa quanto a quanto a carne dela ela vai azedar na boca ela vai amargar na boca é a Umbanda é assim por isso que fala que jabuticaba é de egum porque a morte também é assim a morte parece amarga pras pessoas mas a morte é doce o que liberta do corpo porque o lado espiritual do lado de cá é doce o lado de cá é doce o lado amargo tá o lado do lado daí por isso que é fruta de baba mas eu gosto muito de jabuticaba até de mascar às vezes o amargo de que me vale ver só o lado doce dos outros e não sentir o amargo dos outros não é? Santa jabuticaba é nesse lado amargo que a gente consegue identificar qual é a ajuda que a pessoa precisa é eu beijo eu beijo com um pé de manacá de um lado com uma folha de manacá e coiena jabuticaba do outro lado que aí é onde eu entro no entendimento que tudo tudo e todo mundo tem uma casca azedo ou amarga mas dentro é sempre doce e eu sinto sempre a doçura até dos mais casquentes que tem qualidade de jabuticaba que você tem quase quebra os dentes para poder romper ela mas hoje eu estou falando muito muito eu estou parecendo o Cristo né filho então já que eu estou parecendo o Cristo deixa eu me comparar ao Cristo porque se todo filho de peixe é peixinho todo filho de Deus é deusinho então vamos lá dize-me com quem andas e te direi quem és né filho verdade se eu pudesse eu voltava na Bíblia e escrevia errado o que Jesus falava para o Jesus seu Jesus fala de outro jeito dize-me o que fazes e te direi quem és é isso que eu ia soprar se eu tivesse no tempo de Jesus eu ia soprar isso por Jesus eu ia ser o grilinho falando dele nele Jesus não fala dos outros com quem andas mas fala com o que você faz porque você faz mediante o que você anda então dize-me o que você fazes não sei falar direito dize-me o que fazes e te direi quem és e Jesus sabe porque que eu estou falando isso de que que ele não sabe né pai ah Jesus santo Jesus teve uma história tão bonita aconteceu essa semana né filho todo mundo foi abençoado depois desse trabalho e o meu filho sempre teve uma respeito por muitos religiosos uma uma coisa com uma religião com outra com outra mas quando ele encontra um religioso ele sempre respeita ele sabe pedir a bênção do pai de santo ele sabe pedir saudar o que os rosinha que usa o curuco aqui na cabeça cheio de incenso ele sabe pedir a bênção do padre ele sabe pedir a bênção dos gurus botando a mão no pé ele sabe fazer isso porque a arma dele sabe respeitar e ele foi essa semana receber uma bênção porque esse negócio de só abençoar 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 não é ele que está abençoando a espiritualidade está com ele que está abençoando mas ele estava abençoando de uma bênção e veio um padre que ele sempre teve é carinho e botou a mão na cabeça dele e abençoou ele nessa hora ele estava carecendo daquilo e o zóio encheu de água então ele também é ser humano é na hora que ele não estava com chapéu na hora que a mão daquele padre era a coroa que ele precisava ser colocado e que Deus precisava falar você é um abençoado também abençoou em nome de nós mas alguém também todo mundo que abençoa tem que ser abençoado foi um certo presente pra ele verdade eu soube dessa história foi muito bonito mesmo e com isso enfim ele foi batizado e respeitava muito um padre japonês e ele todas as vezes que ele assistia a missa daquele padre japonês o zóio dele tinha d'água porque foi o mesmo padre japonês que batizou quase a família inteira casou toda a família inteira e a igreja de Fátima lá da terra dele e e não foi na igreja de Fátima da terra do zóio o povo que fala da terra do bacaiá e não foi lá que ele teve uma cura verdade viva a nossa senhora de Fátima né graças a Deus viva o mês de maio mês de Maria viva o dia 13 de maio que vai trazer muitas graças viva Maria Maria os espíritos marianos não é só uma virgem Maria ela tem muitos títulos mas a virgem Maria é um conjunto de espíritos santos de origem feminina e maternal que cuida de todo mundo quando eles estão na condor o espiritual do físico do ventre e Maria consegue curar salve Maria cheia de graça né cheia de graça mas o senhor não é convosco quando fala o senhor é com nós tudo ela foi instrumento salve Maria pai Joaquim olha muito obrigado por tudo gostaria muito que o senhor pudesse vir novamente pra ter mais conversas termos mais oportunidades pra estar vindo a falar de plantas e de outros assuntos o povo gosta muito de escutar a sua palavra e eu gosto muito dessas oportunidades que eu tenho de aprendizado com o senhor me faz muito bem pai então nós vamos fazer o seguinte próxima vez que seja logo vamos falar das plantinhas também que eu gosto tanto vamos dos bichinhos vamos aí nós fala e os povo vai aprendendo sim vai aprendendo e vai usando né filho sim tem muita gente reclamando de dor aí mas não está fazendo a cama de mamona tem usado muito ela tem muita gente que me deu as costas mas não está colocando a caiana a caiana a caiana debaixo do seu colchão tem que escutar mas tampar o outro ouvido para não entrar por um ouvido e sair pelo outro é que nem a benção quando o padre no final da missa vai com Deus que o senhor nos acompanhe toma a benção para você não deixa ela fugir não sai depois fazendo coisa errada coisa errada está dentro dos mandamentos os mandamentos você sabe quais são e ela não vem do cristianismo ela vem da humanidade o que é certo o que é errado não vou falar os mandamentos aqui porque os mandamentos tem que estar na memória e na consciência de cada um os erros é o karma que você vai pagar no próximo o que você faz aqui de errado daqui a pouco você conserta ou na próxima você vai consertar então se hoje você tem uma vida às vezes mais difícil e miserável será que você não miserou a vida dos outros será que você não foi o feitor será que você não judiou dos pretos pensa no passado deixa o vento falar deixa o vento entrar pelo seu ouvido mas segura o ensinamento esse é meu doutrinamento mas eu eu volto eu volto para falar bonito da próxima vez os filhos estão precisando de benção Deus te mande a benção eu sou só um produto mas eu Deus te abençoe a todos os filhos que pedem a benção nessa hora se quiser está doente agora eu vou dar uma de pago bota um copo d'água faz oração de São Francisco e bebe essa água que essa água seja o remédio que você precisa uma coisa que eu queria de você é caridade eu sou um velho que cuida de resgate essa parte eu acho que você não sabe dos irmãos que estão no umbral eu passo um pano dourado na minha aruanda e ele já é reenviado para a cura porque você sabe que a aruanda tem muitos terreiros todo terreiro é quintal de Oxalá e eu faço a minha cura no resgate muitas pessoas agora estão precisando de uma benção abençoado seja a benção chega até o ser que Nossa Senhora lhe cubra com o somato sagrado que retire da direita da esquerda de trás de frente de cima de baixo toda a ruidade São Miguel Arcanjo na sua vida São Miguel Arcanjo atrás da frente à direita à esquerda acima e embaixo o que eu dou graças a Deus nessas horas porque eu sei que o meu ensinamento está chegando as pragas vão chegar as pedras vão tentar apedrejar a mangueira mas as pedras com o tempo ela é enterrada pela terra e vira até a vida às vezes a pedra que você tá na mangueira é o firmamento que vai cair no chão pra segurar a raiz pra ela não virar na ventania então mais amor eu peço a todos vocês aos sacerdotes de todas as religiões que tenham uma comunhão e não discussão por causa do que é certo do que é errado doutrina de um doutrina de um outro um quer dinheiro do lado de cá outro não quer dinheiro do lado de lá chega num consenso mas no fim de tudo pratica o que Jesus fez que foi a caridade se você puder ajudar que eu sei que você é um você é um ponto de luz você é um lampião de manteiga porque você você é uma manteiga mole por dentro meio cascudo do lado de fora feito uma jabuticaba mas é um você é uma jabuticaba doce se você puder nesse trabalho nesse que vai fazer agora e no próximo ajudar os mais novos que não tem por quem não tem por eles e os mais velhos que não tem por eles se você puder ajudar um lugar que seja instituição de caridade é um ou dois trabalhos não estou fazendo propaganda que todos os lugares que cuidam dos outros é santo é santo é santo é mil vezes santo vamos ajudar as crianças vamos ajudar os velhos que não tem ninguém por eles tire um cruzeiro do seu bolso ou então tire um quilo de arroz mas ajuda aqueles que não tem por eles isso é o serviço Mariano e viva Nossa Senhora sim senhor pai e salve Nossa Senhora a oros dos filhos seja abençoado abençoado mil vezes abençoado eu agradeço mais uma vez pela oportunidade da comunicação e pelo serviço deste médico que se coloca a seu serviço com os seis com Deus me vim com Deus me empolgo e graças a Deus Senhor fazei-me instrumento de vossa paz onde houver o ódio que eu leve o amor onde houver a ofensa que eu leve o perdão onde houver a discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver o desespero que eu leve a esperança onde houver a tristeza que eu leve a alegria onde houver trevas que eu leve a luz ó mestre fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna amém 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 Legenda Adriana Zanotto